No final do ano passado, a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das mais respeitadas escolas do Brasil, passou a ser presidida por José Roberto Itacirpenteado, que eu tenho a honra de receber aqui do Saladí. José Roberto, você sucedeu nosso querido amigo Luiz Celso Quiratininga. Como foi o convite e como você se sentiu com essa missão? Olha, Flávio... Faveco. Faveco. Eu tenho o privilégio de ter conhecido pessoalmente todos os presidentes, acho que você também. Eu também. O Rodolfo Lima Martinsen, que foi o fundador da escola e presidiu também durante 20 anos. Depois tivemos o Otto Scherbe, uma grande figura profissional de publicidade, de marketing, inclusive pela formação dele na Alemanha, até um filósofo razoável, matemático, uma pessoa de grande cultura, que lançou as bases acadêmicas da SPM. Depois veio o Francisco Gracioso, um homem que já havia feito uma bela carreira na publicidade, na Macanerics. Ele, acho que deu um impulso empresarial à escola. E depois, com a saída do Gracioso, que ficou durante 26 anos como presidente, tivemos o Pira, Luiz Celso Quiratininga, que veio, de certa forma, encerrar a sua carreira na escola, porque ele já havia sido um publicitário de grande sucesso. professor emérito da USP, doutor, e foi chamado na substituição do Gracioso. Ele era conselheiro da escola durante muitos anos. E, felizmente, na sua saúde já estava um pouco abalada. Mas, de certa forma, inesperadamente, o Pira foi o presidente durante dois anos, quase três anos. E aí, o seu falecimento, ano passado, inesperado, fez com que eu fosse chamado, uma vez que eu era o diretor corporativo. Estatutariamente, era esse diretor que assumiria interinamente. E aí, o conselho resolveu me confirmar no cargo. É evidente que, com 30 anos de casa, não foi exatamente uma surpresa, né? Mas eu fico muito feliz de também chegar a um ponto da minha carreira, onde eu tenho a oportunidade de continuar o trabalho desses profissionais e homens extraordinários que foram os presidentes da SPM. Mas, Roberto, e tem os planos para a tua gestão agora, à frente da SPM? O que a gente pode, o que está planejando? Olha, Fábio, a SPM, a cada cinco anos, ela faz uma revisão. Ela tem um plano quinquenal. Ele existe, acho que já houve dois períodos de cinco anos com esse plano. E eu, de certa forma, tenho, assim, a sorte de ter chegado e encontrado a casa arrumada para eu fazer alguma coisa que precisa ser feita. Que é, o grupo já está trabalhando, temos diretores, uma consultoria externa, trabalhando no plano do que a escola pretende fazer nos próximos cinco anos. Essa, então, é a prioridade da minha gestão, pelo menos no início. E quando vai ser apresentado esse plano? Nós estamos trabalhando no plano, estamos, evidentemente, reunindo todas as informações históricas da escola, estudando o mercado, tentando levantar um periscópio para descobrir ou adivinhar o que o futuro reserva para nós. E até meados do ano nós teremos, então, um plano de onde a escola deseja chegar. Ele vai ser apresentado ao nosso conselho deliberativo, enfim, que é quem dirige os destinos da escola. E, uma vez aprovado, nós vamos trabalhar... Executá-lo. Executá-lo ano a ano, no sentido de chegar às metas que nós estamos estabelecendo para a escola. Nesse horizonte de plano quinquenal, por exemplo, a expansão geográfica, a escola está hoje em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Existe perspectiva de se expandir horizontalmente? Há muitas solicitações, alguns convênios como o de Brasília, que já está funcionando. Agora, nós temos que ter um certo cuidado, porque uma escola não é a mesma coisa que uma indústria ou um banco. Você, vamos dizer, uma Nestlé, uma Unilevel, ela tem as suas unidades, as suas fábricas, ela faz lá o seu produto e distribui pelo Brasil, e o produto é sempre o mesmo. Uma prestadora de serviços também pode ser padronizado, como é o caso do banco, de um McDonald's, de uma franquia. Uma escola já é, eu diria, a escola, apesar de pretender ser uma empresa, uma estrutura moderna, ela tem um lado artesanal, a escola é tão boa... Mas tem um corpo de conhecimento codificado já, né? Sim, mas eu ainda considero que uma escola que se posiciona como a nossa, ela é tão boa quanto são os seus professores, em primeiro lugar. Vocês também, a SPM, também têm cursos de pós-graduação? É, a SPM tem a graduação, hoje em quatro áreas, que são a comunicação, a administração, design e relações internacionais. Estamos para lançar jornalismo, talvez no final desse ano, mas certamente no ano que vem. E existem dois tipos de pós-graduação, antigamente se chamava lato-sensu e estrito-sensu, e essa terminologia caiu um pouco. Essas são os MBAs, que são cursos para pessoas que já se graduaram em alguma área para se especializar, e os chamados pós-graduação estrito-sensu, que é o mestrado, doutorado, então são cursos especificamente para especialização, formação de professores e pesquisadores. Então, nesses cursos que a SPM procura, ou imagina, puder achar os recursos humanos para a sua continuidade e expansão? Uma parte, uma parte, hoje uma parte dos nossos professores são formados dentro da escola. A escola vai completar 60 anos no ano que vem, 2011. E houve uma época, os primeiros 20 anos, em que o slogan da escola era Aprenda com quem faz, ou ensina quem faz. É, aprenda com quem faz. E, de fato, foi, desse ponto, a SPM foi pioneira porque colocou os profissionais em sala de aula. Quando ela começou a funcionar, não havia curso de propaganda, e muito menos professores. Havia pessoas que estavam na escola, inclusive nos primeiros anos eles nem ganhavam para isso, faziam amor à profissão. Era voluntariado. Era voluntariado. E, então, nessa primeira fase, os nossos professores eram todos profissionais. Agora, hoje, os professores são também professores profissionais. Essa é a profissão de professor, e alguns tiveram experiência nas suas áreas, tornaram-se professores, outros especializaram-se. Hoje, professor é uma profissão full time, e a maioria dos nossos professores são professores de carreira, e a escola está, inclusive, aumentando sensivelmente o número de professores que estão em dedicação integral à escola. Voltaremos em seguida, logo depois desse rápido intervalo, conversando com José Roberto Wittaker Penteado, novo presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fique conosco, voltamos já já.